Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saíram lá do reino de Judá e foram pra Babilônia, né? Perseguidos pelo Nabucodonosor II. Quem? Nabucodonosor II perseguiu os judeus e levou-os até a Babilônia. Quer dizer, a Babilônia... Até a galera do reggae tira uma... né? Tira uma andinha com o pessoal, né? O Zion, Babilônia... Babilônia... Os pastores aqui do Brasil também se amarram em falar, né? A rosa ungida do descarrego, a água santa do Monte Sinai, né? É brincadeira, né? Aquele filme lá do Pode Crer que falava lá da Babilônia... Exatamente, a Babilônia, a Babilônia... Bobiou na praça, a Babilônia a gente abraça. É isso aí. Eu queria ver se fosse aqui no Brasil, tinha que ser uma coisa assim... Água Benta de Ipanema, né? Ou a Pedra Santa da Gávea, quer dizer... Aí o pessoal fala, Água Benta de Ipanema nada, mergulho lá todo dia na Golã, não? Pedra Santa tem lá na Floresta da Tijuca, lá? Peraí, peraí que temos uma... Ih, rapaz, o que aconteceu? Temos um telefonema ao vivo. Opa, peraí. A gente vai botar no ar, parece que o Nabucodonosor II estava assistindo a gente, e ele ligou, está um pouco irritado, está... Ah, meu Deus, foi porque eu falei lá do Messias? Ah, meu Deus. A gente falou que ele perseguiu os judeus. Bom, vamos botar na tela então ao vivo com o Nabucodonosor. Alô! Alô! Oi, Nabucodonosor, tudo bom? É o Marcelo que está falando? Oi, Adneu, e Cabo, tudo bem? Tudo bom, pode falar, Nabucodonosor. Bom, é que isso é uma injustiça comigo isso aí, de dizer que eu persegui, não persegui nada, viu? Certo. Fiz a história, história limpa na minha carreira. Pede desculpa, né? Lógico. Agora eu queria pedir uma imitação, por favor, de vocês. Ah, vai pedir uma imitação, uma música. Bom, eu queria pedir pra você imitar o Alexandre o Grande da Macedônia, cantando sobre os povos judeus. Vai lá, quero ver. Então, tá aí, obrigado. Posso perguntar? Posso perguntar? Claro, pergunta ele aí. Curte o Slayer. Pô, curto muito, queria muito ter vindo o show dos caras em vida ainda, mas não deu. Tá aí. Grande Nabucodonosor. Então, atendendo ao pedido do Nabucodonosor II, vamos fazer aí essa música que ele pediu aí pra eu imitar o Alexandre o Grande da Macedônia, cantando essa música sobre os vários povos europeus. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou o Alexandre o Grande da Macedônia. Tá igualzinho. Eu sou o cara, eu conheço os assírios, sumérios e os samaritanos também. Viajei com os fenícios, conquistei meu lugar, conquistei meu lugar. E o quê? Vim com a navegação. Os povos comem todos aqui na minha mão. Sou o Alexandre, sou o Grande, eu sou o Macedão. Sou o Alexandre, sou... É, parou o quê? O que foi? Oi? Mais uma ligação? Opa! O que você viu? Ah, meu Deus. Vamos botar na tela, então. Vamos lá. Tá, ao vivo. Mais uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? É o Alexandre o Grande. Olha, o Alexandre o Grande da Macedônia. Alexandre the Great, man. O Grande Alexandre. Diga lá, Alexandre. Opa, eu tava vendo o programa de vocês. Tá certo, desculpa aí pela imitação. Tá. Não, tudo bem, mas eu queria dizer primeiramente que o pessoal aqui da Macedônia curte muito vocês. A gente vi toda. A gente adora vocês. Queria fazer um pedido. Claro, um abraço pra todo o pessoal da Macedônia que tá nos assistindo agora aí. Um grande abraço. Queria fazer um pedido. Fazer um pedido também? É. Na verdade, eu queria ver vocês cantando a música de Bar Mitz, falando sobre a Macedônia. Então tá bom. Valeu, Alexandre. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação via telefone. Vamos atender agora o pedido do Alexandre o Grande da Macedônia. Então vamos lá. Essa canção em homenagem ao Alexandre o Grande da Macedônia. É uma canção de Bar Mitz, falando exatamente sobre a Macedônia. Vamos lá. Ó minha Macedônia, ó cidadão macedão, venha aqui pra dançar, conhecendo nossa tradição. Quando eu era, quando eu era um rapaz, era pequeno assim, eu queria ter a Grécia, a Macedônia e a Albânia toda para mim. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá faltando na tua vida, amor? Eu sou mais Alexandre o Grande, eu não gosto do Nabucodonosor, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, do Nabucodonosor. Sou Alexandre o Grande da Macedônia, eu espalho pelo mundo, meu amor. Alô Babilônia, alô Zion, alô Golã, alô Judeia, alô Gaza, alô galera, vamos chegar à paz. Um grande hug of the peace pra todos vocês, até a próxima. Finalizando Shalom Shalom